e fala pessoal beleza voltar com mais um vídeo para vocês tá vendo um vídeo aí detalhado dessa casa que estão fazendo aqui e eu quero falar para vocês quanto que eu já gastei nessa casa pessoal sempre fico curioso quanto você gastou até na fase fase bruta da casa né fase bruta agora que não vai entrar no acabamento quanto você já gastou nessa casa pessoal sempre pergunta né então aqui eu vou fazer um vídeo para vocês bem rapidinho quanto que eu já gastei vou mostrar para vocês aqui vou mostrar para vocês vou falando aí para vocês quanto eu já gastei e o material também contou a quantidade de material que já foi gasto nessa casa também vou tá falando para vocês aí tá então vamos para o vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí tá para ajudar nosso canal da força lá para o nosso canal aí inscreva nele e tá com o dedo no like aí para ajudar nosso canal a crescer tá preciso do like de vocês e da inscrição de vocês para fortalecer o canal só ajuda nós aí e nessa casa aqui né essa casa tem 47 metros de tamanho 47 metros quadrados toda coberta na telha de barro ó casa padrão legal 47 metros casinha boa né tá falando para vocês aí quanto que aqui nós já gastamos nessa casa onde vinte a vinte e dois mil reais nós gastamos nessa casa de material só o material só só de material tá o que nós gastamos nessa casa quatro mil e setecentos tijolos tijolos 25 por 14 24 por 14 na verdade né tamanho desse jogo nós gastamos 4 mil e setecentos tijolos em torno de 4.600 4.700 tijolos nós gastamos aqui nós gastamos aqui em torno de oitenta e cinco sacos de em torno de cimento nesta casa total a casa já também tá toda rebocadinha contra piso pronto já calçadinha aqui em volta já pronta também tá pronta a partir o bruto dessa carta pronto nós gastamos mil telhas de barro de mil telhas sobrou só que vocês estão já no cantinho lá acho que sobrou umas cinquenta telhas foi novecentos e cinquenta telhas mais ou menos aí eu gostei aqui em madeira não sei falar exato tanto madeira mas o valor eu lembro foi mil quatrocentos e setenta reais de madeira tá casinha bacana só olha eu gastei 70 metros de canduíte e também foi 50 metros de manta térmica essa casa total 50 metros de manta térmica é muito essencial essa manta térmica para ajudar na no clima da casa também para chegar na goteira quebrar uma telha essa manta tira a água fora a gente põe ela bem punhadinha uma por cima da outra porque quando chega dá uma quebrar uma telha aí ela tira toda a água para fora você pode ver que ela acaba do outro lado da parede lá de fora toda a coberta serve quase de um telhado né e também pessoal é 30 coluna as coluna de ferro já feita já não vai comprar feita eu vou mostrar para vocês ali pessoal essa é a coluna que eu tava falando para vocês o ferro 516 a medida de 14 17 aqui a largura dela mas você daqui para o baldome nessas casas pequena para as coluna e o respaldo e também pessoal gastando também quatro treliça h8 h12 para fazer os as vergas contra as vergas também tá beleza de 6 metros nós gastamos tudo nessa casa no baldome dela no respaldo nós usemos tudo a mesma coluna e as coluna aqui também né as coluninhas que sobe direto aqui tem vídeo no canal aí vocês dá para ver todas as ferradas que nós usemos aí na casa todinha tá eu gastei 30 coluna gastei 10 ferro 516 para fazer com a parte da frente lá e fazer as sapatas fazer uma ração né e 7 ferrinhos 4.2 para fazer agulha para fazer descaixaria né tudinho e encanação também toda essa cara também que eu não tenho valor exato que você aqui mas encanação é parte mais barato né então eu gastei nesse torno aí pessoal de 20 a 22 mil reais nessa construção aqui já tá já tá na fase aí de uns 50 55 porcento pronta já né essa construção tá na fase dessa aí 50 55 porcento de pronta né então já gastei a metade do dia então você vai gastar mais um pouco final porque agora chega a parte do acabamento ele se gasta mais no acabamento né porque vem porta rufo é cerâmica acho que o mesmo torno é a janela que não são barata né vem tinta pintura todo esse material aí né aí acho que eu já gastei na média e da metade já também nós vamos gastar mais uns 20 mil aí de material para finalizar essa casa aí então é isso aí pessoal queria fazer um vídeo para deixar uma noção mais ou menos a pessoa que quer construir e a vez acho que vai gastar muito uma casa aqui tem gente que comenta aí que diz que tem não sei quantos aí tem 80 tem 100 mil aí será que dá para construir uma casa aqui uma casa aqui na minha região aqui pessoal não gasta tanto material assim eu gasta uma casa aqui no entorno de 40 mil reais 35 hoje que o material subiu essa casa que é mais pequeno eu gasto em torno de 40 mil reais de material que o material subiu muito agora de um dia para cá né mas eu falei eu faria já fiz casa de 70 metros com 40 mil reais de material né esse aqui é 47 metros coisa que diminuiu bem e o custo aumentou né então é isso aí pessoal vocês gostaram do vídeo aí deixa o like aí para ajudar nosso canal aí tá se inscreva no nosso canal fui tá se inscreva no nosso canal tá se inscreva no nosso canal